Não me abandonei jamais, ó Senhor, ó meu Deus, não fiqueis longe de mim, depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículos 22 e 23. Evangelho do dia. Hoje, quarta-feira, 3 de março de 2021, segunda semana da quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte, e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para fragelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, Um, a tua direita, e outro, a tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso, os podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, Vós beberéis do meu cálice, Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, Ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, E os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, Torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, Seja vosso servo. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, Mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho apaguem os nossos pecados. Caríssimo irmão, Caríssimo irmão, Através da EPC Produções e Evangelização, Estamos transmitindo agora, Todos os dias, O Evangelho do dia. Hoje, nesta quarta-feira, Da segunda semana da quaresma, Temos esse Evangelho De São Mateus Narrando A subida de Jesus para Jerusalém Com seus doze discípulos. Olha, O anúncio de Jesus É cheio de muita esperança. No término da sua missão, Não está a morte, Mas a vida. Não o negativo, Mas o positivo. Não a derrota, Mas a vitória. Como Jesus, Os discípulos não devem visar o êxito, Brigando entre si pelos primeiros lugares. Também nós, Como discípulos E missionários do Senhor, Devemos buscar Unicamente a Vontade de Deus, Pondo-se a serviço Dos homens e mulheres, Dos necessitados, Dos menos favorecidos, E daqueles que necessitam De uma palavra de conforto, De amor, De carinho, De atenção, De respeito, De coerência. Assim, Fazendo-se Pequenino, Dando aos outros A própria vida. Isto acarretará Humilhação E também Em sucesso Perante a opinião pública. Mas é natural. É natural que os apóstolos Não tenham compreendido Isso que Jesus deseja. Assim como nós, Não a compreendemos. Muitos, Alguns compreendem. Olha, A lei fundamental Que Jesus dá aos discípulos Subverte Os valores humanos Naturais. Mas com a sua própria vida, Ele mostrou Que é o Senhor Poderoso E que dá vida Por nós. E que essa é uma lei E é realizável Como se realizou Em Cristo Jesus. Ele não veio Para ser patrão Mas para ser servo E o seu serviço Foi ao extremo Até a morte. Aceita por amor Em obediência ao Pai. Olha, Nesse caminho A mãe dos filhos De Zebedeu Naquele pedido Que ela fez Pedindo para um Sentar direito Outro à esquerda Ela oferece A Cristo A ocasião De Jesus Falar Da autoridade Como serviço E do martírio Como beber O cálice Da dor Olha, É muito interessante Isso porque A estranheza Da subida Para Jerusalém Ela apresenta Um Jesus Consciente Da dificuldade De sua missão E alguns discípulos Que não compreendem O alcance Dessa jornada Dessa missão Dessa trajetória Eles ainda Eles ainda Não perceberam Que o poder Passa pelo serviço Pela diaconia O serviço Ao bem Da humanidade E como se Consumará Esse serviço Olha Em sua entrega Na cruz Na cidade De Jerusalém Para onde Eles estão Caminhando Tal subida Essa subida Se torna assim Muito difícil Porque indo juntos Jesus é como Que vai sozinho Porque cada um Está pensando Nos seus Nas suas coisas Pessoais Ainda não tinham Entendido O objetivo Principal Do pai Em Jesus Então assim Está bem Cada um de nós Como discípulos E missionários De Deus Devemos entender O que Deus Quer de cada um De nós Na missão Que ele nos dá Seja Os sacerdotes Religiosos Com a sua missão Na igreja Seja o pai A mãe de família Na sua missão Na família Seja o comerciante O industrial O comerciante Na sua atividade Empresarial Seja o fazendeiro Na sua fazenda Com seus funcionários E assim por diante Cada um conforme A vocação Que Deus dá Temos que entender Essa missão O que O senhor Quer de mim Como diz São Francisco Ó senhor O que Queres de mim Isso também Nessa quaresma Nós também Podemos perguntar Ó senhor O que Queres de mim E assim A gente entender Como São Paulo Da Cruz Diz Desejar Encontrar Companheiros Para fazer Jesus Crucificado E ressuscitado Conhecido E amado Essa é a nossa Reflexão De hoje Que Deus Os abençoe Os proteja E vos conduza Caríssimo irmão Irmã Nós Da EPC Produções Evangelização E entretenimento Pedimos que vocês Divulguem os nossos Vídeos Os nossos Áudios Esse canal É um canal Voltado para Evangelização Também para A cultura Nós temos Esse momento Do evangelho Do dia Temos O momento De fé Oração E espiritualidade Nós temos O professor Heraldo Com temas Filosóficos E sociológicos E temos O DJ Everpires Com Eu, você, a música E Cristo, Jesus Então Dê O seu like O seu Dedinho de positivo E vamos Em frente Nessa forma De evangelizar Através Da mídia Das redes Sociais Padre Everaldo Em tua Casa Em tua Mente E em teu Coração Paz E felicidade Abençoai Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Paz E felicidade O Filho É Secai O Filho Abençoa E o Espírito O Filho Nessa forma